E se liga na notícia de hoje, o James Webb encontrou um objeto do tamanho do planeta que está emitindo sinais de rádio. Olha, ontem eu falei aqui que tudo está convergindo para um anúncio em breve de que não estamos sozinhos nesse vasto universo. É a detecção de coisas orgânicas em Marte, James Webb ter encontrado indícios de vida na atmosfera de exoplaneta e hoje estou trazendo aqui mais uma notícia envolvendo o James Webb, só que desta vez por emissões de rádio que ele encontrou em um objeto do tamanho de um planeta. Será que está corroborando com essa narrativa de que não estamos sozinhos nesse vasto universo? É o que vamos ver nessa notícia de hoje. Então vamos lá, sem mais delongas, comentar essa matéria. Está aqui essa imagem bonita de um planeta semelhante a Júpiter, que tem tudo a ver com o que eu vou comentar com vocês hoje. Então a notícia é do futurismo.com e o título é o que eu já falei aqui. Cientistas estão intrigados com um objeto do tamanho de um planeta que está emitindo um sinal estranho de rádio, que seria isso. Depois que o telescópio espacial James Webb descobriu dezenas de objetos invasores do tamanho de Júpiter vagando pelo espaço sem estrelas em órbita, uma equipe de cientistas do México decidiu verificar que tipo de sinais esses corpos bizarros estão emitindo. E eles ficaram perplexos com o que encontraram. Os artigos adoram usar esse termo perplexos, ou nunca antes detectado, aquela coisa de inédito. Mas isso aqui de fato deixa todo mundo perplexo. Vocês vão ver por quê. Aqui eu coloquei essa imagem desse planeta igual Júpiter girando, só que ele não tem a ver com a matéria em si porque ele está orbitando uma estrela. Esses objetos que o James Webb encontrou são planetas desgarrados. A matéria aqui fala invasor, mas tem vários termos para falar deles. Eu gosto de usar mais planetas desgarrados, porque são planetas que saíram dos seus sistemas estelares por algum motivo. Aqui no Sistema Solar também deve ter acontecido isso no passado, há 5 bilhões de anos atrás, quase 5 bilhões de anos, quando o Sistema Solar estava se formando, ele era muito instável. Então havia aqui muitas colisões de objetos de tamanhos de planetas. A Terra sofreu uma colisão que teve a origem da Lua, foi a partir de uma colisão dessas. E alguns outros objetos não tiveram tanta sorte e foram expelidos para fora. Então ficaram vagando pelo espaço sem ter uma estrela para hospedar ele. Tem outras maneiras também de ser expelido. Júpiter se acredita que estaria mais perto do Sol no passado do que ele está hoje. E quando ele foi se movimentando para a posição que ele está hoje, pode ter, por conta da sua gravidade, ter expelido planetas para lá fora. Então tem várias formas de planetas ficarem desgarrados. Então o James Webb encontrou objetos como esse, como segue aqui a matéria. Deixa eu até o James Webb aqui com o ar de sua graça, o autor da obra de arte que estamos vendo hoje. Bom, onde eu estava? Tudo começou no outono, passado outono, no hemisfério norte. Quando uma dupla de astrônomos da Agência Espacial Europeia publicou um artigo, ainda não revisado por Paris, sobre os objetos que eles chamam de objetos binários de massa de Júpiter, ou jumbos. Esses objetos são jumbos, são objetos que o James Webb encontrou, que estão desgarrados de uma estrela e tem tamanhos semelhantes a de Júpiter. Esses objetos do tamanho de um planeta que os cientistas da ESA detectaram utilizando as formidáveis capacidades infravermelhas do telescópio espacial James Webb parecem estar a dançar em pares sobre a nebulosa de Órion. Nebulosa de Órion que sempre aí é fruto de várias teorias conspiratórias, de que os alienígenas, que são aqueles bonitões, que parecem os Légolas, parecem os elfos, vêm de lá. Mas enfim, esses objetos que estão aqui na tela são jumbos. Aqui são imagens verdadeiras do James Webb desses objetos, que tem tamanhos de planeta e que estão emitindo sinais de rádio. Isso aqui foi detectado lá na nebulosa de Órion, que é essa daqui. Eu já consegui olhar para o telescópio. Eu tenho um telescópio bem fraquinho, acho que 70 milímetros. Nem lembro a marca dele, mas é um vagabundo. Mas mesmo assim, sendo vagabundo, eu consegui ver Júpiter e suas luas, as luas galileanas, e consegui ver a nebulosa de Órion. Ela não está com essa riqueza de cor, mas ela é mais desbotadinha. Mas dá para ver esse pouquinho de roxo, assim, olhando para um telescópio vagabundo que nem o meu. Se você pegar um com mais 70 minutos, você vai ver coisa melhor ainda. Mas voltando aqui para os jumbos, onde é que eu estava? Aqui. Agora, em uma nova entrevista ao site Live Science, o astrofísico mexicano Luiz Rodrigues disse que após a descoberta desses jumbos, ele e sua equipe da Universidade Nacional Autônoma do México, será que foi essa que fez lá o negócio do ET lá de gesso? Bom, não lembro. Queriam ver se esses objetos incomuns estavam emitindo ondas de rádio. Eu também faria isso. Qualquer objeto estranho que eu conhecesse no espaço, se eu fosse astrônomo, eu ia usar a tecnologia para ver se está emitindo sinal de rádio. Vai que esse pedaço de matéria lá longe tem tecnologia alienígena. Então, eles foram fazer essa observação. Eles vasculharam os arquivos do Observatório Nacional de Radioastronomia dos Estados Unidos e descobriram que uma das duplas chamadas de Jumbo 24 estava, de fato, emitindo sinais de rádio. E voltando aqui para a nebulosa de hora em toda a sua graça. Embora os próprios Jumbo já sejam bastante estranhos por si só, o par que Rodrigues e sua equipe encontraram, se concentraram na verdade, conforme explicado no novo artigo publicado no The Astrofísico Journal Later, é ainda mais estranho. Eles são mais pesados que todos os outros pares e têm pares mais compactos. Para tornar a situação ainda mais peculiar, Rodrigues disse ao site que as emissões de rádio, aparentemente associadas ao Jumbo 24, que foi esse que eles estavam focados, não são o tipo de ondas espirais retorcidas que planetas normalmente emitem, como um indicador, sem sobra de dúvidas, que ele tem nenhum campo magnético. Todos os planetas que têm campo magnético emitem alguns sinais que a gente pode detectar daqui da Terra. Só que esse não era o caso. Não era esse tipo de sinal de rádio natural que a gente está acostumado em ver em campos magnéticos. Em vez disso, as ondas eram fortes nas constantes e, por si só, é estranho, porque as ondas de rádio de outros tipos de objetos conhecidos, sejam eles anãs marrons, planetas opulsares, são geralmente mais variáveis. Então, o que seria isso? Meus amigos, me ajudem a decifrar esse mistério. Então, está aqui para ilustrar esse sinal de rádio maluco. Bom, esse estranho estado de coisas torna difícil identificar a origem exata dessas ondas, mas, de acordo com as estimativas dos investigadores, não há apenas uma probabilidade, há apenas uma probabilidade em 10 mil de que as emissões tenham vindo de trás do Jumbo 24. Então, o que eles estão querendo dizer com isso? Esse sinal é estranho, não condiz com objetos que nem planetas, e aí se especula. Será que a gente está se confundindo? Será que esses sinais estão vindo de trás desse objeto? Porque pode acontecer isso. A gente está observando por um objeto, ele está emitindo um sinal de rádio, e a gente fala, caramba, está vindo do planeta ali e tal. Só que, às vezes, atrás desse planeta, tem lá um pulsar ou um buraco negro bem distante que está mandando sinal de rádio, passa por esse planeta, e a gente pensa que está vindo do planeta. Então, acontece essa confusão. Só que, segundo o artigo aqui, há apenas uma probabilidade em 10 mil que essas emissões estejam vindo de trás dele. Então, há chances bem grandes, que, na verdade, é esse objeto que está emitindo esses sinais de rádio. Quando o World Sidekick perguntou se as ondas poderiam ser de origem alienígena, o astrofísico mexicano explicou que, talvez, mas era improvável, porque, como ele disse, o fato de ambos os componentes emitirem níveis semelhantes favorecem ao mecanismo natural. Então, ele fala que não descarta, né? Ele só fala que a probabilidade é baixa e que, por conta de que os dois objetos estarem emitindo esses sinais de rádio, então, ele acredita que seja de origem natural, mas não descarta. Com muitas outras descobertas feitas com a ajuda do James Webb, as ondas lançadas pelo... Peraí, deixa eu só ver o que imagem que é essa. Ah, aqui, mais um Jumbus, que eu esqueci de mostrar para vocês. Aqui também são imagens de Jumbus que foram captadas pelo James Webb. Então, finalizando aqui o texto, com muitas outras descobertas feitas com a ajuda do James Webb, as ondas lançadas pelo Jumbo 24 provocam muito mais perguntas do que respostas, mas, ao tentar descobrir o que se passa com este corpo notável, Rodrigues e sua equipe podem estar a ajudar a descobrir, pelo menos, por que alguns objetos têm emissões de rádio detectáveis e outros não. Então, e aí, qual é a aposta de vocês, meus amigos e minhas amigas? Os cientistas, eles são bem cautelosos, né, de falar de alienígena, porque, um, vira chacota, parte da academia, né, tira onda, olha lá o Aviloéb, né, o Aviloéb... Aviloéb? É Aviloéb, isso mesmo. O Aviloéb, o... Tem vários cientistas, né, que quando falam da possibilidade de alienígena, eles são... viram chacota aí da imprensa, da academia, então eles ficam bem cautelosos. Mas a verdade é que a gente não sabe por que esse objeto lá em Órion está emitindo esses celestes de rádio, que não condizem com o campo magnético. Então, mais pesquisas serão feitas, mais observações serão feitas, até que a gente tenha aí a resposta para mais este mistério da astronomia. E aí, curtiu? O que você acha? Escreve aí embaixo nos comentários. Essa opinião é super importante aqui para a gente continuar trazendo conteúdos cada vez mais legais para vocês, né, porque às vezes nos comentários eu tenho ideias aqui de fazer vídeos para vocês. Então, escreve aí o que vocês acham que pode ser esse objeto. E já sabe, né, que se você quiser ajudar esse Vosfala a continuar a manter seu trabalho aqui nessa distinta plataforma, você pode usar, comprar roupas da Insider. E se você quiser usar, comprar roupas da Insider com 12% de desconto, você só usa o cupom SHUARSA12. O link está aqui embaixo na descrição. Por que eu falo tanto da Insider? Porque ela tem tecnologia anti-odor e anti-suor desenvolvidos pela NASA. Tem tudo a ver com o conteúdo aqui do canal. Então, se quiser roupas aí que não vão esquentar muito, mesmo sendo preta, e que combina com qualquer coisa, a roupa que você precisa é Insider. E com o desconto de 12% do cupom SHUARSA, fica muito mais legal. E comprar ainda, comprar mais barato que outras pessoas. Olha só que legal. Então é isso. Vou ficando por aqui com mais este vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço para vocês. e já está.